Pois é, outro dia, tá até debaixo do comentário aí, enquanto não for removido, debaixo do vídeo que eu falo da questão da história de Jonas, né? Eu acabei descobrindo que Deus e o Pai de Santo é a mesma coisa. É porque Pai de Santo é um negócio totalmente, com todo respeito às religiões que acreditam, é um negócio sem sentido porque quem é maior, o Pai ou o Filho? Então, se o Pai precisa de você para se hospedar, como eu falo no vídeo, que o diabo precisa de mim para se sentir Deus, provando que ele não é Deus, que esse Deus aí não é Deus coisa nenhuma, já que ele me depende da gaiola para sentir Deus, ele não é Deus. E esse sabor vai passando para os homens, né? Sabor da escravidão em prol da liberdade solitária. E aí, um teólogo, né, ou pelo menos com espírito teológico, achando que fosse, né, que no YouTube tem essa coisa de debate, né, do ringue, né, massacrei e tal, achando que ele fosse me massacrar pelo conhecimento teológico, pelo menos passou essa impressão, eu agradeço muito o comentário dele, né, gostaria que houvesse mais comentários, mas aí depois que eu tive resposta, o YouTube não viralizou, né, quer dizer, não espalhou, né, porque sabia que pode haver uma viralização, se houver viralização, o Jesus ressuscitado, ele me dá cartucho à vista inédito, quente, entendeu? Então ele acabou falando detalhes da questão da história de Jonas, que para mim é uma história figurada, né, tanto tem o mesmo peso da história do filho pródigo. Por exemplo, em Nínive tinham 120 mil habitantes, né, se eu não estou enganado, que está lá embaixo do texto que ele escreveu. Inclusive o canal dele é Iluminando a Verdade, né, a verdade é tão fraca que precisa da luz dele para poder existir. Exatamente. Espalhando a verdade é uma coisa, agora se eu preciso iluminar a verdade, então essa verdade aí precisa de uma parceria minha, né, de uma parceria do meu entender intuitivo, que na verdade não é meu, é dos líderes, né. Aí ele falou que tinham 120 mil, eu falei, poxa, depois eu fiquei pensando nisso. Eu falei, então Deus e o Pai de Santo é a mesma coisa, né, que o Pai de Santo ele escraviza, o Pai de Santo ele é escravo, né, ele recebe, ele não é livre. Ninguém pode dizer que o Pai de Santo é, ele pode ter amor pelo filho, mas livre não é, eu tenho certeza. E ninguém que vai nessa coisa da, 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 né, do candomblé, ninguém é livre. Eu não acredito em liberdade, no sentido da oferta e do ganho. Na igreja tem um pouco isso, só que soa menos carregado algumas. Outras tem o mesmo teor carregado, né. Não é nada pessoal assim, tanto que eu fiquei sabendo que o Guilherme Arantes era do candomblé, não sei se ainda é, e eu adoro, ele passou uma leveza. Já o João Bosco, que é desse meio, ele já tem uma coisa mais não abolicionista. Eu estava estudando um disco dele, né, que é a Bossa Negra, ele é o Pai da Bossa Negra, João Bosco. Ele é o Pai da Bossa Negra. E eu estava estudando esse disco, eu vi um, 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 um som assim meio carregado, porque traz muito essa coisa do passado, né, da escravidão, está muito presente. Não existe uma abolição espiritual no trabalho dele. Já o Zeca Baleiro com o Filho da Velha, por exemplo, ele fez um arranjo fenomenal que está na minha bailarista. Eu adoro, acho mal barato, acho leve. Enfim, onde é que eu estava? Vamos voltar. Então não tem preconceito. Guilherme Arantes, adoro. Mas não traz esse peso, entendeu? Então na igreja também tem isso, né, tem igrejas que são pesadas, tem outras que não. Então provando essa fusão que existe, é 120 mil. E ele foi e intimou o Jonas, né, que estava com medo e sabia que o problema era com ele, por isso que pediu para ser jogado no mar e tal. Segundo o teólogo ali também, fez questão de reforçar, né. Eu falei, poxa, cara, tem 120 mil. Ele não consegue tocar o coração de ninguém dos 120 mil, precisa puxar um que não quer ir. Entendeu? Não consegue tocar o coração de ninguém, cara. Então você vê que o negócio não bate, que essa conta não fecha. Na parábola, eu entendo, e essa parábola minha é muito útil, a parábola de Jonas e do intimato, do terror. Exemplo, Roberto Carlos tem toque, eu também. A gente tem um pouco de toque, com a idade vai chegando isso para todos nós praticamente, ou se não, para todos nós, para muita gente. Eu estava vendo ele falando no Jô, questão de fechar o carro, voltar para ver se o carro está fechado. Eu estou com um problema agora de... sempre que eu chego em casa, conferir se eu tranquei o portão. Só que esse conferir é muito súbito, eu estou a caminho já da escada subindo, e eu volto. E toda vez eu tranquei, mas quando eu não volto, às vezes me dá uma sensação como se eu deixasse aberto e o ladrão fosse entrar. Então, essas sensações intuitivas, que são as sensações da auto-sabotagem, elas são usadas. Tanto que ela é usada... Por que ela é poderosa como ela foi poderosa lá no Éden? Porque esse voltar, ele está embutindo, esse intimato, esse grito, ele está... embutido de uma proteção, traz a imagem da proteção. Então, quando Eva comeu o fruto, mesmo que simbolicamente, para quem não acredita, ela comeu no intuito do crescer e da liberdade. Ela teve a liberdade, consequentemente teve o crescimento, mas ela não teve mais a sabedoria e, consequentemente, o crescimento que ela teve do saber saiu do campo do conhecer, porque ela ficou domesticada como somos domesticados até hoje. eu, por mais livre que eu seja, em algum instante, eu tenho que ser domesticado pelo poder, que usa o dinheiro para estocar o vento. O dinheiro que é tão maravilhoso e tão mágico é usado para estocar o vento. Então, quer dizer, é a mesma escravidão do Pai de Santo, essa questão de Jonas. Não muda, cara. Não muda. É um negócio muito sujo. muito, muito chato. Eu vi, por exemplo, a novela A Viagem, que está mais no campo do espiritismo, tinha um momento desagradável, você baixava ali na mesa, tinham sessões desagradáveis na novela A Viagem de 94. Com toda a leveza que aquele personagem, acho que é Cláudio, não sei se é Cláudio Cavalcante, tinha. Ele era o espírita por natureza, e tinha aquela coisa leve, mas tinha essa coisa desagradável que tinha toda uma lente plausível. Exatamente porque, se o engano não fosse sedutor, como é que ele ia enganar? Então, o Roberto tendo o toque, no espírito do toque, ele não vai pegar nunca uma música minha, o mais linda que ela seja. Porque a voz do toque vai colocar como seja o pé frio, e etc. Eu dou essa ilustração sem medo de errar. E esse toque que impede ele de gravar certos álbuns, por ficar muito preso às vozes do terror. Então, essa coisa da autossabotagem que não vale nada, ela está presente em nós. Quer dizer, essa voz da autossabotagem que vem para mim, que veio para ele, começou a vir para mim há uns 10 anos de idade, que se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Ela só tem o crédito por alguma coisa que aconteceu 200 mil anos atrás, e ficou naquela... É igual a questão do profeta, né? Profetas erram. Mas aí, aquele instante que ele acertou, acaba sendo inesquecível no seu subconsciente, que a voz do engano já faz isso. você frisar apenas no momento do acerto. Olha, lembra daquele instante. Então, tudo isso aí é para a gente, para nos travar, né? E essa questão de Jonas, onde esse cara que falou comigo, ele fala até o seguinte, a sua liberdade começa onde termina a minha. É uma frase popular que todo mundo fala sem pensar, né? Por quê? Quer dizer que para eu ser livre, eu dependo da escravidão do outro? Não, você pode ser livre também. Isso é uma frase totalmente idiota. a sua liberdade termina onde começa a minha. Não, a sua liberdade pode continuar e a minha também. Cada um ser dono do seu nariz, do seu quintal, desde que eu não invado a sua privacidade. Entendeu? Eu acho essa uma frase idiota. Mas é isso, louvado seja Jesus e quiser eu que nesse vídeo, pelo menos naquela parte lá dos cinco minutos, houvesse mais gente, houvesse Cláudio Duarte, houvesse... Está aí, cara, eu estou aberto. E quem não enfrentar significa que está sendo capaz. Como eu sou capaz, não pela ilusão, mas sou capaz pela condição que o mundo impôs, enquanto Deus quiser. Porque Deus pode tirar isso aí a qualquer segundo e Ele vai. Glória a Jesus nesse estado.